Vibrando a espada. Parece muito fácil. A minha pergunta é... Lá veio. Você conseguiria, Loura? O quê? Encantar a espada? Encantar a espada? Pode, pode. Ok, claro. Solta o som, DJ. Agora eu solto o samba, DJ. Eba! Peraí, 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 que eu vou fazer um julgamento. Ah, eu? Nossa jurada, Stephanie. O que é que você achou da nossa candidata? Eu achei que tem muito futuro. Leva muito jeito. É sim ou não? Sim, sim. Não, eu acho que por enquanto... Já fez dançar do ventre. Por enquanto eu vou seguir lá na bancada avaliando, porque esse é o meu presente.